Música Eu sou aqui rapaziada Salve salve rapazes, vídeo de hoje pra vocês Então rapaziada, vídeo de hoje pra vocês Então, daí Uma dica pra vocês aí que estão level baixo Eu quero um paconta rapaziada Vou dar uma dica muito boa, muito boa Melhor que esses glitchzinhos aí em missão de dupla RP Esse bagulho é brabo aqui essa missão, hein rapaziada É uma lista de jogo Com várias capturas Eu vou deixar o link da lista de jogo aí na descrição Só vocês vão lá Cadastro tua conta no site da Rockstar lá rapaziada Fez isso É só adicionar lá os favoritos A lista de jogo, entendeu rapaziada Eu já tenho ela aqui, então vou mostrar pra vocês Cê vou aqui, GTA Online Lista de jogo Minha lista de jogo favorita, rapaziada O nome é esse aqui, é o de baixo Tenho esse AFK RR Que esse aqui não é muito legal não Eu prefiro mais essa daí Que é de baixo, rapaziada Vou deixar o link aí na descrição É só entrar lá E vou deixar um Um vídeozinho rolando aí De como é a captura Vou deixar até Vou deixar um vídeozinho maneiro Eu só tô dando essa dica aqui pra vocês Entendeu rapaziada Mas vou deixar rolando aí Se vocês quiserem ver o vídeo até o final Como que faz a captura Vocês veem, entendeu rapaziada Mas vamos lá Tenho certeza que quero fazer a captura Lembrando Vão em sessão privada Claro, se vocês fizerem de noite essa captura Que é uma lista de jogo Então acaba uma e começa outra igual Se vocês quiserem fazer essa lista de jogo de noite, rapaziada Vocês vão fazer o que? Vocês vão criar uma sessão privada Pra vocês não caírem em pública Quando terminar as missões As 16 missões As 16 capturas no caso, né Vocês vão criar uma sessão privada E depois vão abrir a captura E chamar um amigo de vocês Tem que ter um amigo de vocês No caso aqui O vídeo que eu vou deixar rolando pra vocês aí É o vídeo que eu fiz um tempinho atrás Você pode ver que eu tô level 102 agora Eu tava level, se eu não me engano, 97 Eu só capturei Pra quem é level baixo Eu acho que aumenta quase Quinze, quase vinte níveis, rapaziada Tá ligado? De vinte pra baixo aí É, eu Eu não consegui terminar Porque a minha net está muito ruim Eu não consegui terminar todos os 16 Mas eu fui até o 9 Eu tava Se eu não me engano Eu Fui até a 9 E eu tava level 94, rapaziada Eu fui até a captura 9 E eu cheguei ao level 102 Então Vou deixar o link na descrição Quem quiser instalar aí Rapaziada Estalar não, né? As são os favoritos Pra vocês fazendo aí Vocês estão Ou pano conta Ou Já tem a conta fixa de vocês aí E querem aumentar o level dela Não importa se você é level 200 Level 300 Se é level 2 Level 10 Não importa, rapaziada O importante é vocês Fazer essa captura aí Que aumenta muito o level, rapaziada Claro, se você é level mais alto Vai demorar mais Se você é level mais baixo Vai demorar menos Vai subir muito mais rápido Se você é level baixo Mas É isso aí, rapaziada Eu queria dar uma dica aí Como eu Upei a conta Lembra que Eu já dei aquela conta do sorteio, rapaziada Eu peguei aquela conta do sorteio Com essa captura Eu peguei aquela Minha conta é level 200 Eu tava, se eu não me engano Level 190 E eu comecei a Jogar essa captura aí Já cheguei a level Eu acho que 200 e pouco 220, eu acho Eu nem fiz muito lá Cheguei a 220 mais ou menos Essa aqui Eu tava fazendo aquela captura A outra captura Que eu mostrei pra vocês Que é a captura ruim Mas vou deixar a captura boa O link aí na descrição Da captura boa, rapaziada Então Vamos lá É só isso que eu queria falar No começo do vídeo Vou deixar aí o videozinho Da captura rolando Se vocês quiserem parar de assistir O vídeo aqui Tá tranquilo Mas Deu um corte aqui, rapaziada Porque entrou um moleque Que é na pare Mas É O que eu tava falando Tá falando na verdade Vou deixar o vídeozinho Se vocês não quiser De ver o videozinho aí, rapaziada Que eu vou deixar a captura rolando Não precisa assistir Não precisa assistir Se vocês não quiserem Mas se vocês quiserem assistir Presta atenção O que acontece É só você deixar Você vai ficar eficaz Você não vai precisar jogar Vocês vão pegar um elástico E vão botar no analógico de vocês, rapaziada É só isso Pegar o elástico E botar no analógico Aí o analógico vai ficar preso O analógico vai ficar preso, rapaziada E tive que ter outro corte aqui Porque entrou Outro moleque na pare É O analógico vai ficar preso E você vai ficar rodando, entendeu? Aí você não cai a captura Por inatividade, entendeu? É só isso Não precisa precisar de um elástico Ou de qualquer coisa Para prender o analógico Para ele ficar rodando Então é isso, rapaziada Isso é o que eu queria falar No começo do vídeo Então fiquem aí Com a captura rolando Então valeu Falou e fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?